A luta contra a verdade é simplesmente uma batalha que o ser humano trava contra si mesmo. O que pensamos sobre um fato qualquer, geralmente, é o contrário do que captamos realmente sobre ele. Parecendo que somos duas pessoas, uma em oposição à outra. Freud chamou a esse fenômeno de inconsciente, umbevust, dando o nome diferente ao que eu denominei de inversão. E o motivo dessa percepção, contrária ao que chamamos de aparente, é devido ao sentimento, amor, que é algo mais profundo e básico, o verdadeiro determinante da nossa existência, ligado estreitamente à consciência. Página 73 do livro A Glorificação Do doutor Norberto Kepp 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 Send for food Obrigado.